Será que tá bom de sal, meu Deus? Nunca cozinhei por tanta gente assim, meu Deus do céu! Capitão! 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 Outra gente fala pra você, o restaurante tá mais cheio que comédia B e festa do milho verde! Vem me falar isso? Claro que eu vim! Se continuar assim todo dia, eu vou querer um monte de ajudante! Ai, ô, 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 larga a mão de ser preguiçoso, hein, velho, que não vai ter ajudante coisa nenhuma! Ah, ô, é... a mesa número 8 pediu um tar de crepe flambado... O que é isso? É uma sobremesa que eu não vou fazer! Ah, mas... Claro que você vai fazer, o preguiç falou, você vai fazer! Não, eu não tenho o equipamento adequado! Mas improvisa, então? Ah, improvisa? Faz um gato aqui, um puxadinho ali no dia da inauguração! Mas é eu que não vou falar não pro preguiç logo no primeiro dia! Mas eu falo! Então você vai lá e cancela esse pedido! Ah, mas não cancela! Não, não cancela? Não cancela sim! Porque eu sou um cozinheiro e eu não vou fazer! E eu sou o dono e eu não vou cancelar! E você vai fazer isso aí agora! E tá queimando aí, pera atenção! Então, rapaziada, é isso, ó, o apê tá irado, tá? Tá decorado, a Paulinha me ajudou, tá coisa fina, coisa boa, não é qualquer porcaria não! Tá bom lá o negócio... Além do mais, o prédio é irado, tem sauna, tem piscina lá cheio dos frufruis! É, pois é, pera, só que são esses frufruis aí que apertam no final do mês, né? Vai ficar muito caro, vai ficar muito caro pra ela, tá fora dos meus padrões, não dá não! Cara, minha mesada não dá nem pro começo! Já sei, já sei! Eu já sei! Gente, vocês são muito ignorantes, vocês são muito burros! É só achar uma pessoa que divida o apê com a gente! Ah, tá aí! É, não deixa de ser uma boa ideia, né, não? Olha, ele tem razão, ele tem razão, a gente divide e no final do mês não se aperta! Boa, boa, Fernando! É o que é ir da pessoa, né, que é aquela coisa! Peraí, peraí, beleza então! Então eu tenho que te colar uma pessoa com grana pra entrar no apê, é isso? É! Ah, agora só é saber aonde vou achar essa tal pessoa, né? Boa tarde, estimadíssima plateiazinha! Tá tudo bem, vocês estão direitinho? Pois muito bem! É um prazer trazer pra vocês essa cantora de renome, essa morena cor de jambo, o futuro da música brasileira! Com vocês, Yasmin Fontes! Vamos lá! 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 Na descrição... Meu coração Incendeia, incendeia Incendeia Genial, né? Genial essa sua ideia de colocar a jeca bordadeira dançando hip hop Sabe por quê? Ela sabe dançar sim, viu, Feridiana? E o pior, ela dança direitinho Mãe, eu tenho culpa Eu caio no truque da garota humilde Bom, pelo menos agora eu fiquei feliz, né? Do Alex não ter aceitado dançar hip hop Porque agora ele se desgruda um pouquinho, pelo menos Eu não vou fazer o crédito flambado Eu não tenho material pra isso Um bom jogador, a good player, joga em parque a campo E quem é aquela jogada? Você por acaso está me vendo de chuteira? Está vendo alguma bola rolando na minha frente? Não, eu não tô vendo nada disso Mas eu tô vendo aqui um cozinheirinho muito do petulante Sabe, que se não fizer as coisas certas vai espancar o freguês E não vai ter pra quem cozinhar Peraí, tá bom, tá bom, tão fácil Eu faço Agora, se o freguês reclamar, eu não tenho nada com ele Se o freguês reclamar, cabezas vão rolar Guardem o jogo de futebol Ô Feridiana, ô Feridiana, eu não vou aguentar, sabe? Se eu tiver que ficar de olho nesses dois o tempo inteiro Meus neurônios, eles vão virar assim, paçoca Sabe o que eu tava pensando aqui? Não ia ser bom se esses dois ficassem juntos de uma vez Como é que é? É, se a Marina ficasse com o Alex e eu conseguisse dar um jeito de trazer o Luciano pra cá Eu não ia precisar me preocupar, porque os dois não iam ficar juntos O Feridiana, o Feridiana, você não se atreva Tô brincando, relaxa A gente vai dar um jeito A gente vai ter que dar um jeito de tirar essa garota daqui O que é que você fala? O que é que você fala? Especialmente! E? Incedió! É fogo! Aaaaah! Toma! 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 Toma!